Fala galera! Beleza? Fala galera! Desculpa! A voz está muito rouca! Estou meio gripado e ficava muito bom! Vamos lá começar essa brincadeira! Tudo manja muito não, tá galera? Começa aqui no play card aqui! Para morrer aí, mas quem já sabe o que eu entendo então! Então, isso aí! Bora! Toma! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Então eu sou o Clayton, estou ajudando o Anderson aqui com os vídeos dele e estou ajudando ele. Estou ajudando ele com algum vídeo, nunca nunca levei com uma música dessa que deverendeu, então eu estou ajudando. A porra? Não lembro de estar no mundo ou não, não tem nada. O que isso deve estar? Ah, porra, não manjo muito das coisas. Nossa, meus parceiros de todo mundo. Muito bom. Muito bom. Eu gosto desse mapa, esse mapa tem bastante mudança de clima por tempo. Muito bom. Muito bom. Muito bom. Pega não. Aqui é a era que vão perder. E aí. Estou para lá. E aí. 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 Vou colocar o outro lado. Tá, o outro. Chega outra arma. Chega outra arma. Chega outra arma. Chega outra arma. Nossa, bem viu cá. Achei que é melhorado. É a mesma coisa. É a mesma coisa. Chega outra arma. 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 O que é que é que é que é lindo? Vamos lá. 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 Vamos lá.